Eu, Deus, não quero negar, mas te pagarei quando puder Se o jogo permitir, se a polícia confundir, e se Deus quiser Não pensa que eu fui ingrato, nem que fiz deste papel Hoje vi que o medo é um fato, e eu não quero um pugilato com teu velho coronel A consciência, agora que me doeu, e eu evito concorrência, quem gosta de mim sou eu Neste momento, eu saudoso me retiro, pois teu velho é fio mesmo, e pode me dar um tiro Se um dia ficares no mundo, sem ter nesta vida mais ninguém Ei, de te dar meu carinho, onde um tem seu cantinho, dois vivem também Tu pode guardar o que eu te digo, contando com a gratidão E com o braço habilidoso, de um malandro que é medroso, mas que tem bom coração A consciência, agora que me doeu, e eu detesto a concorrência, quem gosta de mim sou eu Neste momento, eu saudoso me retiro, pois teu velho é fio mesmo, e pode me dar um tiro A consciência, agora que me dá 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 um tiro